Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Projeto Engenhosas. Hoje é um dia ilustre aqui, temos a presença da Juliana, que é diretora de projetos na Ambev e a gente já estava conversando aqui nos bastidores sobre vários aspectos que a gente vai trazer para vocês hoje. Vamos falar de gestão de projetos, claro, de liderança feminina, maternidade, diversos outros pontos aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos escutando e nos vendo também. Então vamos lá. Quem é engenhosa por trás de você? Que linda pergunta, adorei, adorei. Bom, obrigada meninas, obrigada Lu, obrigada Bianca. A engenhosa, tá bom, vamos lá. Bom, eu gosto de começar falando que eu sou mãe, então antes de mais nada, claro, sou mãe, tenho uma família linda, um menininho de seis anos e uma dedicação gigante por ele. E aí fora isso, sobra um pouquinho da Juliana, de todos os papéis. Eu sou engenheira, sou engenheira química e eu sou diretora de projetos na Andev e tenho uma carreira muito relacionada a processo e a gestão de projetos. O que mais, Bi? Me ajuda, Lu. É difícil, né? Ó, a gente pegou aqui a bio do LinkedIn, né, Ju, para quebrar o gelo, né, gente? Porque ela fala justamente que ela é mamãe do Henrique e apaixonada por inspirar pessoas, encontros e buscas, né? E acho que é muito legal a gente entender o que isso significa para você, assim, a gente está super contente de ter conversado um pouquinho antes, né? ser honesto. Então, estou amando te conhecer e queria saber mais como que é isso para você. É, a questão de inspirar pessoas, Lu, é porque eu sempre fico pensando qual é o papel do líder, né? E muito menos é o papel do líder de ser um herói ou uma heroína, né? Que as pessoas se inspiram ou que as pessoas ficam perguntando, nossa, como que ela consegue eu não? Não quero ser essa pessoa e não sou essa pessoa, mas de ser alguém próximo que também tem dificuldades, que também tem vulnerabilidades e que divide com o time isso e que traz junto com o time algumas coisas, assim, que acredita muito. Então, uma, coragem, né? Antes da gente começar, eu falei para vocês, né? Coragem, meninas. Porque no final, um pouco do que a gente vive, né? De sou mulher num ambiente masculino, isso vem desde a faculdade, quem escolheu ser engenheiro ou ser engenhosa vai passar por isso, um pouco menos vão passar as meninas que estão vindo agora, porque a gente abriu muito mesmo esse caminho, mas vivem essa questão de estarem num ambiente masculino e precisam de coragem, né? Então, uma das coisas que me motiva muito é ver que eu inspiro mulheres e que eu consigo empoderar mulheres e tirar da frente alguns grilos, né? Que tem lá os dilemas, os grilos que, poxa, isso me incomoda, ou coisas que são realidade mesmo, né? Às vezes são coisas internas, tipo, sinto síndrome da impostora, como que eu resolvo isso, né? Como é que eu faço para sentir menos? Então, adoro conversar sobre isso e explicar como é que foi para mim, como é que eu me livrei disso. Mas pode ser também micromachismos reais que acontecem, como é que a gente se suporta nisso, como é que a gente encontra um jeito de ter um ambiente melhor e homens que, no final, vão ser nossos aliados e que a gente vai ter que conversar um pouco sobre assuntos difíceis para deixar mais tranquilo o ambiente, né? Então, um pouco disso, de inspirar essas pessoas para isso, mas também para dar o melhor de si. Como é que a gente cria um ambiente onde, de forma saudável, sem ninguém precisar adoecer ali dentro, isso bem real e transparente e genuíno, como é que a gente faz isso? Porque as pessoas, no final, se elas quiserem ser melhor e dar o melhor de si ali dentro, a gente não precisa pressionar ninguém. A gente não precisa levar as pessoas, a gente escuta muito isso, né? Vamos pôr pressão aqui nesse ambiente, não precisa disso. Se a gente tiver um ambiente inspirador e as pessoas trabalhando em busca do que elas acreditam para si e no seu, em vários propósitos, talvez não exista um propósito só, isso acontece. A gente fala que a mágica acontece, não é uma mágica, mas ela acontece. Eu acho isso fantástico, né? Porque a gente já comentou aqui antes, né? Eu acho que enxergar pessoas em posições de gestão, assim, e principalmente mulheres para uma mulher aqui que está nessa carreira e acaba enfrentando não só os aspectos de machismo e de realmente um ambiente muito masculino, né? Mas acho que enxergar aonde a gente pode chegar e se ver, se sentir ali naquele ambiente, acho que é fantástico. E, assim, ilustra bastante esse papel do líder que você colocou, né? Acho que a gente todo dia vai aprendendo ali, cada vez mais, a ter essa troca. E, assim, uma das coisas do projeto aqui que a gente está vivendo é justamente essa troca, né? De experiências que, às vezes, a gente... De quem a gente está recebendo aqui, né? De quem já passou por isso e pelo caminho que a gente vai trilhando aí, como você teve um caminho muito legal até aqui, né? Então, acho que realmente inspira muito a gente ver pessoas nessas posições e olhando para a liderança também dessa forma, né? É, então, acho que é muito sobre... Você falou muito sobre fazer as pessoas se sentirem parte, assim, e isso dialoga muito com o nosso projeto, né? Dar voz a mulheres para que outras mulheres realmente se sintam parte desse mercado, desse ramo industrial, né? Que, às vezes, é tão tomado por alguns comportamentos ali que não são amigáveis, né? Para algumas de nós. Mas, Ju, falando um pouquinho da sua carreira, então, eu quero saber o que que te levou lá da formação de engenharia química até o ponto que você está hoje para essa área de gestão de projetos. Assim, conta um pouco como foi a sua trajetória até chegar ali. Tá, primeiro eu vou te contar como é que eu cheguei na Ambev. Então, a gente nem conversou sobre isso, se não tem prévia, eu vou te contar direto. Então, assim, logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer estágio numa empresa que vendia uma matéria-prima para a Ambev. Era Brahma naquela época, aí vocês já vão calcular a minha idade aí. E aí, era um momento de muito aumento de demanda de produção. Então, assim, as pessoas tentando atender aquela demanda de produção de matéria-prima e tal. Eu trabalhava muito, estagiário, há alguns anos atrás, trabalhava muito, né? Hoje, essa coisa está um pouco melhor organizada, né? Mas tenho 22 anos de formado, então, há um tempo, isso era diferente, né? E era um ritmo muito forte e eu não me conectava com o ritmo. Eu falava, isso não é para mim, não nasci para trabalhar esse tanto que eu estou trabalhando hoje. Eu queria estudar ainda, então não vou ficar. E fui para uma empresa suíça, super tranquila, tá? Com tudo certinho, assim, tudo organizadinho, não tinha metas individuais, mas perfeita. E eu não me conectei. Porque eu precisava do agito. O meu maior talento é a ativação. Eu sei disso, eu reconheço isso, tá? Então, você fala assim, eu preciso de alguém para iniciar algo, eu sou uma das melhores pessoas que você vai encontrar. E eu sou super humilde. Mas é porque é o meu maior talento. Eu consigo mobilizar as pessoas e levo aquilo de um jeito assim, porque eu sou movida desta forma. Então, eu contagio. Quando você me dá um desafio muito grande, eu transformo, eu levo todo mundo junto. Então, não ter grandes desafios não me movia. Aí fui num churrasco, encontro uma amiga e ela, estou trabalhando na Ambev. Falei, que legal. Fiquei o churrasco inteiro, escutando o que ela fazia. Inteiro. Não deixava ela em paz. Mas como é que você faz isso? Como é que é isso? E foi me contando. Falei, gente, é isso. Eu encontrei o que eu quero fazer. É isso. Eu não posso estar em outro lugar. E aí, mandei um currículo para ela. Falei, eu quero ir para a Ambev. Me ajuda um jeito de entrar na Ambev. E isso, assim, levou acho que um ano e meio. E eu vim para a Ambev, assim, eu já era coordenadora na empresa que eu trabalhava antes. E eu vim para a Ambev, tipo, dois ou três cargos abaixo. Mas eu vim porque eu queria. Eu sabia que eu queria um agito na minha carreira. Era um momento que eu falava, agora eu vou dar uma agitada na minha carreira. Eu não imaginava que eu ia agitar tanto. Achava que ia ser um lojinho. Mas foi muito bom para mim. Eu senti muitos desafios. Eu vim como especialista numa área que eu conhecia zero. Então, você imagina, você contratada do mercado, especialista num assunto que eu não sabia nada. Zero. Mas eu tinha formação. Então, fui estudar e tal, e aprendi aquilo. E as coisas foram acontecendo para mim muito assim. Um dia eu passando numa sala, e aí uma pessoa me falou assim, nossa, você fez mestrado nessa área. Vem cá. Eu tenho um projeto assim, assim, mas eu entrava muito profundo em cada coisa, sabe? Em cada projeto, em cada sonho. E aí, esse projeto, por exemplo, foi o primeiro projeto que eu fiz, grande, assim, era uma fábrica nova. Tinha lá uma área que tinha tudo a ver com o que eu tinha estudado. Eu fiz um monte de besteira, um monte de coisa errada que eu tive que consertar depois. Quem nunca, né? Mas foi incrível. E foi por acaso, assim, foi porque... Ah, pera, você tem conhecimento, você tem energia, então eu te dou algo importante e vamos ver como isso acontece. E eu acho que isso acontece muito na Ambev hoje. Assim, a gente confia muito nas pessoas, nos talentos, não precisa ter o conhecimento todo. Mas se você tiver alguns skills importantes, né? Ou vontade de fazer acontecer, então vamos, vamos tentar. Vamos ver se dá certo. E pra mim foi super bem assim. E foi assim que eu cheguei aqui, cheguei na Ambev. E pra chegar à diretora de projetos, aí eu passei por várias áreas. Então, eu trabalhei com refrigerante, trabalhei com meio ambiente, trabalhei com utilidades. E aí eu fui compondo um conhecimento ali das plantas, muito geral, sabe? E aí trabalhei em várias fábricas novas que a gente construiu no Brasil. Acho que eu peguei de as últimas cinco ou seis, eu trabalhei em todas. E aí, no final disso, eu sou responsável por esse time que faz a construção de fábricas e de ampliações. E em que momento, assim, da sua carreira, Júlio, você teve uma formação específica de gestão de projeto? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Eu fiz dois momentos, eu fiz dois MBAs, foram muito importantes. E eu tenho um professor, hoje, que eu falo que ele é meu mentor, que eu não desgrudo dele. Que toda vez que eu vou fazer um planejamento estratégico, todo ano ele vem conversar comigo. E eu vou fazer propaganda dele, ele chama, vocês devem conhecer, o professor Pinóquio. E ele é super letrado em gestão de projetos, né? E ele que me apoia, então, assim, eu falo pra ele, ó, eu tô fazendo muita loucura aqui com relação à gestão. Eu preciso que você me ajude a empacotar, né? Ver se isso correlaciona com uma técnica, com outra e tal. Então, ele me ajuda a transformar a estratégia. Às vezes, ele traz mais loucura do que eu tô pensando. Eu trouxe algumas e, às vezes, ele traz. Eu falo, Jesus, agora... Outro dia, ele escreveu um artigo. O que vai ser a gestão de projetos daqui a 20 anos? Aí, eu li o artigo e falei, nossa, não entendi nada. Nada. Nem, não entendi nada, zero. Aí, liguei pra ele e falei, Pinóquio, agora você soltou. Porque eu não entendo nada do que tá escrito aqui. Vem cá, você vai vir aqui me explicar, pelo amor de Deus. Vamos conversar um pouco. Eu preciso entender pelo menos metade. Se eu entender metade, eu fico feliz. Então, assim, eu faço trocas. Agora, recentemente, a gente criou uma academia pra formar gerentes de projetos dentro da Universidade de Ambev. E também, ali, a gente trouxe alguns professores. Eu vou lá, faço algumas aulas. Mas, hoje, a maior parte dos insights não vem de mim, né, Bianca? Eu sou a pessoa que ajuda a organizar as ideias e tal. Mas, eu tenho poucas ideias. E, quando eu tenho ideia, eu mando assim pro meu time. Sei lá, vou falar alguns nomes aqui. Ricardo, eu tive uma ideia. E escrevo a ideia no WhatsApp. Sei lá, eu tive uma ideia X. A gente vai fazer isso. O que você acha? No final, a ideia que eu joguei, que eu lancei, ela volta dez vezes melhor. Uma faísca só ali, né? É só um... Eu nem sei se eu deveria chamar de ideia, né? Não é uma ideia. Tipo um insight aqui, pessoal. É, é um insightzinho, assim, né? Bem simples. E aí, volta uma ideia incrível. E eu falo, gente, como que você conseguiu fazer daquela ideiazinha isso, sabe? Então, hoje, é um pouco disso. Que legal. E aí, eu fico aqui com três dicas pra quem tá ouvindo a gente, hein? Homens, mulheres. Tenha um mentor, né? É uma baita dica. É... Senti-me indireta. Essa é uma baita dica. Converse com as pessoas que você admira, né? Sobre o trabalho e tal. Você falou essa questão de, ah, eu vi que o trabalho daquela minha amiga na Ambev era legal. Eu falei, toma meu currículo. Preciso entrar lá. Preciso fazer isso e tal. Então, acho que o diálogo, né? É muito interessante, assim, com as pessoas que estão no mercado. Você falou assim, às vezes a gente não tem um conhecimento específico naquilo, né? O hard skill, o mesmo conhecimento técnico. Mas você tem habilidades ali que te... E você olha pra essas habilidades da pessoa e você fala assim, essa pessoa pode construir aquilo que eu espero dela, né? A partir dessa habilidade. Então, pô, acho que esse é um assunto que a gente vai trazer com certeza, sabe? Quais habilidades a gente precisa hoje, né? Pra realmente ser projetado. Ou você chegar no lugar que a gente almeja, né? Então, bem bacana. Acho que eu queria adicionar uma coisa que você falou aí, Bianca. A gente sempre vai falar de habilidades. Eu gosto de falar de talentos. Porque eu posso tentar fazer algo que não é um talento meu, que eu vou fazer mais ou menos. E às vezes a gente não reconhece nossos talentos. Eu fiz há, acho que dois anos atrás, um mapeamento de talentos, que foi muito importante pra mim. E, por exemplo, eu sou uma pessoa muito competitiva. E eu sempre lutei contra isso. Porque a gente fala... Ah, eu estou competindo comigo mesma. Só que a pessoa competitiva não compete consigo mesma. Esquece isso. Não existe. Tá? Ela compete pelo ranking, porque isso alimenta. E eu sempre achei isso ruim. E eu lutei muito tempo contra isso. Só que esse é um talento meu. Eu sou competitiva. E se você falar pra mim, Juliana, tenho aqui um projeto. E você tem a oportunidade de ser a melhor do mundo naquele assunto. Eu amei o assunto já, entendeu? Eu quero fazer. Porque eu sou competitiva. E adianta eu lutar contra isso? Não. É melhor eu reconhecer e usar esse meu talento pro melhor do que eu tô criando. Do meu time, de tudo, né? Entende? E pode ser outras coisas. Vamos... Vou tentar outro exemplo. A gente recebe vários feedbacks, assim. Vocês já devem ter visto. Precisa ser mais empático. A pessoa que não é empática não é empática. Ela pode treinar. Vou fazer um treino aqui. Vou ser simpática. Mas se você não é empático... A empatia não é um talento seu. Se você não vai ser. Então, tenha no time alguém empático. Pra os momentos que você precisar de empatia, né? Você coloca junto ali no seu projeto. E ela vai te dar insights e ideias incríveis. Claro que a gente precisa no dia a dia um pouquinho de empatia e tal. Mas se você falar, eu quero trazer empatia pra determinado projeto. Traga alguém que tenha talento de empatia, né? E eu fiz o mapeamento do meu time também. Então, hoje, quando eu tenho algo importante a ser feito, eu volto lá nos talentos e falo... Putz, quem que é a pessoa do meu time que tem determinado talento? Sabe? E eu sei. E eu volto e vou naquela pessoa e falo... Putz, você tem esse talento. Agora a gente precisa fazer algo que eu vou... Que faz sentido que seja você. Não faz sentido que seja eu. E eu acho muito interessante pensar nisso, né? Como a questão do time é importante e essa... A gente tem falado bastante sobre mentalidade de crescimento, né? Então, eu acho fantástico pensar dessa forma realmente, né? Como que a gente consegue aproveitar e aprender com as habilidades dos outros e ter essa clareza, né? Que, gente, não vai ter jeito. A gente não é 100%. A gente não é excelente em tudo. E vão ter pontos que são fortes que a gente precisa aproveitar os nossos e os outros, né? Então, assim, não é à toa que a gente tem times. Que a gente tem grupos. E que a gente desenvolve isso junto, né? Então, acho que é fantástico pensar realmente... Poxa, mandei uma ideia e ela veio maior e ela veio... Acho que, gente, esse projeto é isso, né? O pessoal veio com uma ideia e, assim... Produção. Assim, veio com essa ideia. E, poxa, a gente tá aqui hoje... Ele é graças a várias mãos que estão trabalhando com a gente, né? E eu enxergo no meu pouco tempo de experiência, né? Como que eu tive essa possibilidade de conviver com várias pessoas, entender, enxergar e ouvir muito. Acho que pode colocar aí na lista de coisas importantes pra quem estiver ouvindo a gente, né? Ouça, veja quais são as habilidades dos outros e como que isso pode ser utilizado dentro do nosso dia a dia, né? Que acho que a gente só tem a ganhar, assim, com essa forma de lidar com as coisas, né? Isso aí. Quer fazer a próxima pergunta? Opa, vamos que vamos! Que vontade! E aí, é uma coisa... É boa essa pergunta porque também é uma curiosidade, né? Pra quem não trabalha, às vezes, com gestão de projetos, acho que é legal contar também o que você enxerga, assim, que são os pontos mais altos da sua função, da sua carreira aí, trabalhando com gestão de projetos. E quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro dessa carreira? Peguei uma boa, vai! Para os futuros gestões de projetos, né? É, eu acho que o maior, maior desafio de todos talvez seja pessoal, assim. Acho que muitas pessoas hoje, pelo ritmo de vida que a gente leva e tal, tem o desafio de equilíbrio. E esse é um desafio difícil. E poucas pessoas falam disso. A gente só vê pessoas perfeitas que estão trabalhando e tá tudo certo lá fora, né? E meus filhos são perfeitos e minha família é perfeita e meu casamento é perfeito e tudo é perfeito. Isso não é verdade, né? Então, assim, como que a gente faz pra ter equilíbrio? Esse é um negócio que a gente tem que discutir, tem que vir pra mesa, né? E em alguns momentos, reconhecer isso faz a gente pedir ajuda, né? Então, no trabalho, como que as equipes se ajudam? Porque sempre vai ter alguém precisando de ajuda no time. Sempre, né? Então, acho que esse é um ponto importante do desafio, porque isso funcionando bem, acho que o resto vai melhor, né? Então, esse é um desafio. Depois, o desafio de próximo passo, né? A gente falou um pouco disso, né? Eu passei algum tempo pra conseguir enxergar meu próximo passo, né? Eu sou a primeira mulher como diretora de projetos da EBI. Então, as outras zonas todas são homens ocupando essa função. E eu não tinha representatividade de dizer, olha, existe uma mulher que ocupou esse cargo, que eu admiro, que ela fazia do jeito A, do B ou C, ou que tinha esse ou aquele talento. Não tinha isso. Então, eu teria que ocupar um cargo que foi sempre ocupado por homens. E como é que eu ia fazer isso sem precisar agir como os homens? Esse era o ponto, né? Só que agora, eu tô tranquila com relação a isso. Eu tô mais preocupada no desafio agora, de como é que eu trago mais mulheres, e não só mulheres, mas grupos minoritários também, e como é que eu promovo maior inclusão. Então, hoje, acho que o meu maior desafio com relação à diversidade é esse, e de formar pessoas. Sempre é esse o próximo desafio, né? Por que desafio técnico de executar algo? Aí, eu tenho um time excelente, assim, um time incrível. Até vocês estão convidadas pra irem lá em algum momento. Opa! Nos visitar e conhecer meu time. Vocês vão voltar e falar, gente, é muito mais do que a Juliana falava, assim, muito mais, assim, um time incrível. Mas, pra que eles continuem incríveis, eles vão andar, cada um deles, na carreira, e vão seguir seus sonhos, e pra isso, a gente precisa formar pessoas, né? Então, eu tenho uma preocupação relacionada à formação. Legal. Nossa, essa questão do espelho, realmente, é muito complexa, assim. Esse é um ponto que, particularmente, pega pra mim, assim, porque eu comecei a trabalhar, eu já contei no outro episódio, mas eu era bastante nova, eu tinha 17 anos, eu comecei a ser vendedora na área de automação, assim. Então, eu já com 15 anos de carreira, eu olho pra trás e vejo quanto eu via que eu precisava me comportar como um homem pra estar no meu lugar. Nem era um lugar à frente, era no meu lugar, né? Então, essa questão da representatividade, assim, ela é algo que... Às vezes, quando a gente tá representando o papel, a gente se sente feliz, né, por isso. Mas a gente não sabe o tamanho da felicidade que a gente promove em outras pessoas, às vezes, né? Que podem ali enxergar que... Principalmente pra nós mulheres, você não precisa ter um comportamento... Masculinizado. É, masculinizado, é. E, né, eu imagino quando você começou, então, tem toda uma animosidade ali, era muito comum a questão da agressividade também dentro do ambiente, né? Hoje, isso é muito menor, assim. E a gente acabava reproduzindo, então... O momento que eu tomei consciência disso, assim, eu me senti feliz e me senti... Completa pra fazer coisas que eram naturais de mim, que são coisas femininas, né? E passa pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de acolher, às vezes, sabe? Às vezes a gente sente vergonha ali de falar de alguma vulnerabilidade, é o mesmo de... Sei lá, é o básico, assim, ir pro trabalho maquiada. É um negócio que ninguém fala, mas a gente passa por isso, quando a gente tem outros espelhos ali, sabe? É, não sei se você também sente isso, né? Ou sentia, Mas eu acho que no começo eu tinha muito... Nossa, saí da faculdade, comprei um monte de roupa, porque roupa profissional, né? Então, assim, acho que essa forma de se vestir, de parecer profissional, o que é parecer profissional pra uma mulher numa área muito masculinizada, né? Então, é uma coisa engraçada hoje, assim, refletindo sobre isso, eu consigo... Poxa, tá, não me sinto mal de estar de salto alto, não me sinto fútil em gostar de maquiagem ou gostar de temas femininos, né? E essa coisa realmente... Até você comentou, né? Às vezes em alguns grupos mais jovens, assim, talvez nem seja uma questão tão grande, né? Mas eu acho que quando eu comecei, embora eu tenha entrado na CIMINS depois da faculdade, né? Eu fiz técnico e eu também trabalhei numa área... Eu era a única mulher naquela área também, depois do técnico. E era essa experiência, assim, a gente... Eu não sabia, mas eu acho que eu não me sentia totalmente livre pra ser quem eu era, pra me vestir de uma forma mais feminina. Então, eu sentia realmente que eu tinha que me adequar. E a gente acaba reproduzindo isso muito, né? É, e a gente reproduz, às vezes, um comportamento que machuca a gente mesmo, né? Exato. Nos machuca mais que os outros ali. Mas, Ju, assim, você tem a coisa da liderança muito forte em você, né? Essa questão de liderança, eu acho que eu... Pelo pouco que a gente se conheceu hoje, assim, eu acho que é natural, né? Genuíno de você, assim. Então, pra você estar numa posição de liderança ou chegar numa posição de liderança, parece que é algo que veio de dentro de você, é natural, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da liderança feminina na indústria e no mundo corporativo, sabe? Como você enxerga? O que você exerce? E qual você enxerga que são os benefícios pra empresa, assim, né? Uma liderança mais diversa, no caso. Sim. Muito mais a diversidade do que só a mulher, né? E aí, eu entendo bastante qual que é a minha posição pra falar disso e, assim, o quanto eu preciso ser aliada de outros grupos, né? Então, como que eu faço pra trazer pro meu time? Mulheres negras, como que eu faço pra trazer pro meu time? Todas as minorias que, de alguma forma, não estão totalmente representadas ainda, né? Então, um pouco disso, assim, do que toda a diversidade traria e essa diversidade traz uma diversidade gigante de ideias de ponto de vista que, no final, se bem escutadas, se acontecer bem, se a gente tiver um ambiente inclusivo, a gente sai dali com... representando o mundo, né? Porque a gente tá falando de criar algo pra um consumidor que, muitas vezes, quem tá criando conhece nada daquele consumidor ou conhece uma fatia, uma parte daquele consumidor que representa a si próprio, né? Então, acho que tem muito disso, da diversidade, trazer isso, trazer inovação. Eu não gosto muito de dizer a mulher traz um ambiente mais calmo, um ambiente mais agradável. Eu não gosto disso. São rótulos, né? Não gosto. Acho que não é bem isso, né? E também não são todas as mulheres que são iguais. Então, você vai encontrar ambientes muito diferentes com mulheres. Mas eu acho que tem uma coisa que a mulher traz um pouquinho mais. que é a abertura. Sabe? De falar um pouquinho mais do que pensa. Por causa dessa nossa transformação de você que... Assim, eu quero ser quem eu sou. Isso traz uma transparência que traz pro ambiente um pouquinho mais de transparência e faz a gente evitar... Ah, eu tenho que falar de um assunto difícil? Então, vamos conversar do assunto difícil. Coloca na mesa que ele se transforme em menos difícil no minuto seguinte e a gente começa a falar dele, sabe? Então, acho que isso é um pouco dessa transformação de trazer diversidade traz isso. Mas tem muitos outros benefícios. Mas se fosse pra destacar um, acho que seria isso. Existem várias pesquisas que indicam, né? Que empresas mais diversas elas são mais inovadoras de fato. E eu acho que é muito isso que você trouxe, né? Que, assim, a gente tem uma diversidade também de pontos de vista de experiências que pode construir. Acho que principalmente pra Ambev que trabalha num negócio muito direcionado pro consumidor de fato, né? Esse desenvolvimento de produtos direto pra um público que vai consumir aquilo de forma direta, né? Isso é muito importante ter essa diversidade e não tô falando diferente pra Simens, tá? Mas acho que é muito importante pro desenvolvimento do negócio de vocês e eu enxergo que é um tema muito importante no seu dia a dia pelo menos pelo que você breve aqui que descreveu a gente já percebeu que é um discurso muito importante muito presente aí nas suas falas, né? Então, eu realmente acho muito, muito interessante. Então, inovação tem um negócio, Lu que a gente pensa inovação como inovação de um produto, né? Só que, principalmente se a gente vai ser executivo vai trabalhar com gestão todos os dias você vai ter que inovar no jeito de fazer. Então, assim, pra inovação com propósito é uma coisa que a gente vem discutindo muito na empresa hoje, né? E a gente criou um grupo que chama Squad do Bem. Esse grupo, ele apareceu na pandemia, tá? Então, começou o isolamento a gente começou a se encontrar diariamente quatro pessoas a gente se encontrava diariamente todos os dias oito horas da manhã a gente se encontrava e falava e aí, gente o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro porque a gente não vai aguentar ficar em casa trabalhando somente e vendo tudo isso acontecer no mundo isso é a primeira coisa porque a gente é muito agitado eu pareço calma e tal mas eu sou uma pessoa extremamente agitada assim, de gostar de agitação, né? E aí, depois de um mês se encontrando a gente começou a escutar referências e a gente começou a procurar algumas coisas pra fazer e surgiu a ideia da gente fazer o hospital em São Paulo que foi um projeto incrível, assim do dia da ideia até a gente começar a mexer nas máquinas até a gente mobilizar efetivamente a gente levou cinco dias então, nesses cinco dias a gente aprovou o projeto bom, a gente criou a ideia aprovou o projeto internamente arrumou parceiros alinhou esse projeto com os parceiros e efetivamente começou a obra então, assim aqui dentro você imagina um projeto normal leva pra isso aqui meses né? isso aconteceu por quê? por causa do propósito por causa da necessidade por causa de olhar pro momento e falar isso precisa ser feito agora e depois disso daí, Bianca a gente sempre se pergunta aí a gente construiu o hospital em 36 dias tá? e aí não era um hospital de campanha é um hospital definitivo que existe até hoje e tal isso foi feito com alguns parceiros e depois disso a gente toda vez que a gente recebe um desafio a gente se pergunta pô, hospital 36 dias esse aqui eu vou colocar seis meses? não, né? então sempre vem essa discussão pra mesa e o propósito traz isso traz uma transformação na forma de pensar né? pra próximos mas também nos faz procurar outras coisas com propósito né? então assim eu não consigo por exemplo não ter mentorado eu tenho dois mentorados hoje eu não consigo não ter nenhum assim passar um ano seis meses e eu não mentorei ninguém porque tem um pouco desse negócio de como é que eu influencio e trago um pouco de propósito pra algumas pessoas também, sabe? Ju, e aproveitando essa onda aí que a gente puxou da liderança feminina eu quero fazer uma pergunta bem direta pra você existe um momento certo na carreira de uma mulher pra ela ser mãe? não, não existe existe quando essa pessoa né? porque a gente fala somente sobre a mulher o homem também decide ser pai né? então existe quando essa pessoa decide encarar a paternidade ou a maternidade eu costumo dizer que pra mulher o dia de querer ser mãe é o dia que você quis quero ser mãe então ali pronto ali começa a tentar começa a jornada toda de ser mãe né? eu vivi uma jornada efetivamente né? então eu fiquei oito anos até engravidar do Henrique e depois eu engravidei do Henrique tive uma gravidez de risco então eu fiquei um ano fora do trabalho e esse retorno também é algo que as mulheres temem demais né? então assim você é mãe e aí o que eu vou encontrar depois? como que eu vou me encaixar? eu posso dizer que eu sou muito melhor hoje do que eu era profissionalmente antes e muitas mulheres que eu convivo que foram mães se voltaram da maternidade muito melhores mas assim com uma compreensão do mundo completamente diferente sabe? então a maternidade traz isso principalmente pro líder principalmente pro líder não é esse negócio de agora eu sou mãe do meu time não tem nada disso mas um pouco de compreendo um pouco melhor o que cada pessoa vive eu acho que a maternidade traz um pouquinho disso também é e a gente vê algumas dificuldades aí no mercado né? receios ali de coisas que vêm do passado né? a mulher vai ficar fora alguém vai entrar no lugar ou se não você não vai ter ali aquela posição que você tava almejando no começo né? então eu é um ponto de atenção pras empresas na verdade né? como você falou é uma decisão de uma pessoa de um colaborador ali que agrega muita coisa pro que se faz ali dentro né? então essa questão dessa liderança inclusive mais empática né? mas com mais propósito eu acho que ela ajuda o ambiente corporativo a tirar determinadas travas amarras ali quando a gente fala da questão da parentalidade né? e acho que é muito interessante nesse sentido também a gente olhar como você falou né? poxa não é só ser mãe porque que a gente olha só pra mulher ser mãe né? como que as empresas também estão começando a encarar isso digo começando porque tem muitas que acho que o seu caso é um desses bons exemplos né? mas tem outras empresas que a gente sabe que estão aí entrando nessa onda estão começando a entender essa necessidade de olhar tanto pra mulher quanto pro homem de forma mais igual né? no sentido de que poxa todo mundo deveria ter essas mesmas essas mesmas responsabilidades essa mesma forma de lidar com talvez lógico é diferente mas deveria ter o mesmo espaço né? pra lidar com a parentalidade durante esse período aí de escolha de ser pai ou de ser mãe né? é e nos desafios da maternidade acho que tem uma coisa muito importante que vale pra todo mundo assim descobrir o que não é negociável pra você então o que que eu tenho que fazer que eu não negocio que faz parte da minha maternidade eu vou fazer independente de como eu vou organizar minha carreira e tal isso é importante porque nasce uma mãe e nasce uma culpa né? então pra viver bem né? pra ter a sua carreira evoluindo pra você ter equilíbrio e tal precisa entender quais são os seus não negociáveis que você vai ter que cumprir cada um tem o seu isso é muito particular né? quais são as coisas que ali são muito importantes pra você porque na decisão eu quero ser executiva eu quero ser mãe é bastante óbvio que eu não vou conseguir ver 100% dos marcos de crescimento do meu filho e é isso que eu quero essa discussão comigo precisa acontecer porque se não for tá tudo bem também cuida do filho trabalho incrível das mulheres que se dedicam aos filhos também mas não eu quero ser executiva também então tá então como que essas duas coisas convivem e num ambiente bom e isso a responsabilidade que a gente tem como líderes mulheres é de criar esse ambiente independente se eu sou mãe ou não eu tenho que criar um ambiente onde as mães conseguem conversar conseguem apoio são promovidas independente se elas estão grávidas ou tem o filho ou não em qualquer momento da maternidade e essa é a nossa responsabilidade sabe? então é grande a responsabilidade não acho? é com certeza é porque é um impacto muito grande nas famílias das pessoas que você tá trabalhando ali e você falou uma coisa nos bastidores aqui eu quero puxar pra nossa edição aqui que é a reunião às oito horas da noite ela às vezes não funciona pra uma mãe mas muitas vezes não funciona pra ninguém não funciona pra ninguém essa questão do espaço do equilíbrio que você falou no começo então do equilíbrio de extrema relevância eu acho que vem muito de uma autoreflexão e de você buscar o seu bem-estar porque estando bem ali no momento que você tem com a sua família se dedica a sua casa as suas tarefas aquilo que você gosta você tá bem no seu ambiente de trabalho também está renovado no outro dia porque às vezes a gente acorda ali sem sem querer topar muito as coisas ali durante o dia então o bem-estar é essencial é e a gente fala muito de saúde mental né mas é um exercício também dos times assim de como que a gente consegue mover isso né dos líderes principalmente a Ambev tem uma diretoria de saúde mental hoje né a Michelle não sei se vocês conhecem ela tempo que a gente seta os horários principalmente pro corporativo tem várias ações assim como é que você vive num ambiente aonde os líderes os executivos os autos executivos não tiram férias você acha que o time que tá a gerência de segunda linha vai tirar férias não vai então isso tudo são coisas que a gente evoluiu muito nos últimos anos e que a gente entende que quando você fala de saúde mental os líderes vão ser exemplo disso então você como líder precisa ter um hobby qual é o seu hobby sim eu na pandemia descobri que eu não tinha hobby zero hobby e aí eu tinha que fazer algo porque foi difícil a pandemia pra todo mundo a gente trancado dentro de casa e aí como foi isso como é que você mantém a saúde mental sem fazer nada nenhum hobby aí eu descobri um hobby eu faço motobike hoje vocês devem ter visto se expulsaram as minhas coisas vocês viram e ali eu descobri que eu encontrava de volta a minha concentração então quando eu tava em momentos assim eu comecei a fazer com rotina mas eu ia pra algum momento perdi a concentração tô numa reunião perdi uma concentração isso acontece muito porque a gente tem muito estímulo hoje né esse hobby me fazia voltar então eu ia lá fazia duas horas três horas de bicicleta quando eu voltava eu tava completamente concentrada eu entrava nos assuntos sabe então saúde mental é um pouco disso de como que a gente cria um ambiente onde as pessoas que permite que as pessoas preservem sua saúde mental sabe sim e não é que não existe problema todo lugar no mundo tem problema e a gente precisa encarar eles falar deles falar sobre os dilemas de saúde mental quais são e como é que a gente resolve e é isso que a gente tá disposto a fazer e é isso por isso que a gente tá aqui também falando disso um ponto que eu acho interessante nisso que você falou é também das escolhas conscientes que a gente faz né então como você disse ah se as vezes a mulher ela quer ser mãe ou quais são os pontos que são prioritários pra ela né eu tive um líder uma vez que que falou exatamente isso pra mim e eu achei fantástico né reflita o que que é importante pra você ah nossa minha família agora é o ponto importante e como você disse ah não quero perder nenhum passo do meu filho poxa talvez a a forma como você vai estruturar a sua vida a partir disso né incluindo o equilíbrio que a gente tem que pensar né ele tá muito dessa escolha consciente que a gente faz e isso só vai ser possível a partir de uma reflexão da gente pensar sobre esse assunto e também a gente discutir de forma tranquila sem tabu né poxa vou falar sobre essa coisa do equilíbrio entre vida pessoal vida e vida profissional vou falar sobre ter um hobby ter limites ali no nosso dia a dia profissional acho que esses pontos são muito importantes e eu acho que é uma parte da construção de líderes novas aí que a gente tem enxergado com muito valor também né profissionalmente eu não sei se vocês já usam o OKR a gente faz a estratégia né hoje e aí a gente define as metas né tem todo o desobramento de metas algo bastante presente na cultura mas a gente define os objetivos no OKR com coisas que não estão relacionadas a remuneração e eu comecei a aprender bastante sobre OKRs e resolvi fazer meus OKRs pessoais tá e aí eu fiz no primeiro ano e eu fiz quatro objetivos grandes só que eu fiz doze resultados a serem atingidos e quando eu mostrei isso pra um amigo que era um outro diretor que trabalhava comigo ele falou nossa isso não é não pode ser Juliana o que você fez isso não é não pode ser o quadro de objetivos de uma pessoa isso é o quadro de objetivo de um time é muito assim como é que você definiu doze eu falei não pode deixar porque eu sou teimosa né eu falei pode deixar que eu vou bater os doze fica tranquilo que eu vou porque o OKR o objetivo é normalmente chegar em 70% você coloca lá os moonshots de coisas grandes e tal então eu falei deixa comigo e lá tava e eu gosto de métrica então eu media até quanto tempo e com qual intensidade eu ficava com a minha família eu passei um ano fazendo isso esporte e tal e medir aí eu descobri que também não precisa de tanto que eu posso viver bem com três objetivos então hoje já faz dois anos que eu tenho três objetivos por ano então isso que você falou de saber tu passa um pouco pelo exercício e as pessoas me perguntam mas como é que você define seu OKR cara é brainstorm só que eu faço brainstorm só comigo sento sozinha e vou pensando e vou olha hoje eu pensei nesse objetivo mas como é que eu vou medir isso eu viajo muito de avião então eu escrevo dentro do avião eu tenho essa mania levo um papelzinho lá e fico escrevendo e hoje eu tenho três objetivos principais por ano e esses três objetivos eles vão puxar a minha energia de alguma forma então eu tô falando de objetivos pessoais aqui tá eu não tô falando de objetivos estratégicos da minha função nada disso de objetivos pessoais e ali eu coloco de forma bem clara o que que eu vou medir três não mais que isso porque o primeiro exercício eu fiz doze depois né e aí ali eu tenho certeza que se eu fugir de uma daquelas coisas ah eu tô fazendo algo que não é relacionado a isso posso até fazer mas aquele lá que é de longo prazo que é algo que tá relacionado ao meu propósito aos meus sonhos eu não posso deixar pra lá sabe eu tenho que dar atenção sim achei inspirador honestamente assim eu vou sair daqui vou fazer uma pesquisa sobre isso e estabelecer metas mesmo que a gente já esteja um pouco adiantado no ano eu vi eu vi no seu linkedin e eu não sei se foi esse primeiro que você fez ou se foram os mais recentes mas tinha um ponto lá que era gravar ter eventos alguma coisa assim ou especificamente podcasts não lembro com mulheres né é tinha tinha foi assim que a gente fez o convite pra você pra te ajudar ai que ótimo você também ajudou a gente achou que valia a pena então mas esse ela vai aceitar com certeza essa é a mágica também que assim esse eu não preciso colocar mais porque eu gosto tanto hoje que eu vou fazer sim sabe então nos três objetivos precisam estar coisas que não posso fazer menos por causa de pressão pressão do momento todo mundo tem pressões na vida e etc então assim essas coisas que eu vou realmente dar atenção estão lá nos três objetivos e você fala já passou o ano e tal mas eu olho a cada três meses eu dou uma revisadinha só que a dica gente porque a gente é muito dinâmico não dá pra falar ah porque você tem o objetivo em dezembro eu não mudo mais até dezembro ano novo né vida nova as pessoas tem um pouco essa é não pode mudar eu não gosto de mudar toda hora porque senão também a gente não se dedica não encontra ações mas é a metodologia fala pra mudar a cada seis meses mas eu faço três meses se tiver algo dá uma mudadinha e vai mas o número é bom assim esse negócio de falar tem três objetivos definir estão claríssimos pra mim eu sei que resultado e é difícil o resultado né tipo vou falar assim vou falar um objetivo eu quero ter saúde física e saúde mental como você vai medir isso dá pra medir sim dá pra colocar resultado né você tem que pensar como o que que é o que que pega mais pra você nesses dois aspectos cada um tem um ponto então lá no começo pra mim eu não tinha um hobby então eu tinha que desenvolver um hobby então eu coloquei métricas lá coloquei que eu queria ir pra parecida de bicicleta e tal e eu fui então assim é questão de medir pra mim pelo menos eu sei que tem gente que não gosta de métrica daí não adianta fazer é pra quem gosta de métrica né engenheiro normalmente gosta né é então o público aqui tá alinhado o pessoal tá fervoroso ali eu acho interessante isso né porque é entra num outro ponto que a gente já falou é da gente se conhecer também e entender aquilo que são as nossas fortalezas é e pra o que que move a gente né eu tenho ultimamente passado bastante por essa por esse processo de tentar pensar o que que quais são os meus objetivos porque que eu tô fazendo as coisas né e como que eu enxergo que isso pode enfim é impactar a minha vida minha carreira enfim e acho que é um exercício muito é difícil é mais difícil do que parece né é mas é um exercício muito válido porque é traz um nível de consciência para as coisas que a gente faz é muito assim muito interessante e acho que também permite que a gente tenha mais clareza da onde que a gente pra onde que a gente quer ir aonde a gente quer chegar né então pra essa vez ser as métricas também a gente precisa ter essa consciência aí da onde que a gente quer chegar ou do que que a gente tá tendo como prioridade ali pra gente conseguir seguir em frente né e aí Lu sempre vai ser difícil esse autoconhecimento pra gente não achar que é uma cor de rosa não é é difícil é um processo que tudo bem se você precisar de ajuda porque eu também precisei então usei coaching usei mentor fiz terapia então qual é que vai te ajudar alguma coisa vai ajudar procura às vezes todos eles ajudam pode ser todos juntos mas procura porque esse autoconhecimento talvez seja uma das habilidades que a gente falou lá que precisa que todo líder precisa ter as outras não sei eu preciso que todo líder efetivamente seja bom de execução não não mas eu preciso que todo líder se conheça isso sim isso acho que é grande habilidade nos livros achei fantástico eu estou aqui um pouco boba essa questão voltando com o que você falou no começo eu identifiquei que eu sou competitiva eu me identifiquei muito porque é muito é complicado quando você está em um ambiente que você não precisa competir mas você arruma uma forma de competir ali sabe e assim eu eu via as motivações que eu tinha essa questão da competitividade e tem motivações específicas que eu mapeei até então mas me move muito também assim porque eu 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 busco melhorar a partir dessa questão né quando você consegue tirar o objeto ali da competitividade um pouco da frente sabe e não ver parece que que você está numa posição de inimigo ali quando você consegue tirar né o seu objeto dessa posição e às vezes até vê como uma como uma parceria pode ser uma pessoa pode ser uma situação pode ser você mesmo assim vem uma coisa da automotivação assim que é muito que é muito automotivação né vem com essa questão muito bacana né porque é um impulso interno assim esse negócio que você falou Bianca de automotivação assim as pessoas me perguntam muito assim quando você está sob pressão como é que você faz para voltar e tal eu vivo num ambiente de bastante pressão eu estou falando de construção de cada uma das obras ter milhares de pessoas assim então é não é gestão de projetos no Brasil na América do Sul a gente sabe que é é difícil assim a gente tem mão de obra limitada né então enfim é um ambiente que tem pressão né então as pessoas me perguntam você está sempre bem como é que você faz quando você tem muita pressão por algo e tal e eu não faço nada eu só procuro alguns momentos de recuperação e esses momentos de recuperação são somente meus e eu falo muito no meu time vocês tem que ser egoístas com vocês em alguns momentos então sentir que tem uma pressão muito grande sobre determinado assunto eu preciso de algumas horas de recuperação aquelas horas são suas eu preciso de um dia eu preciso de uma semana não sei cada um tem seu tempo né tira lá seu momento volta só que quando eu o que acontece comigo eu tiro aquele momento e quando eu volto eu estou muito melhor do que eu estava anteriormente então por isso as pessoas falam nossa como que você consegue porque eu sei como me recuperar então eu saio recupero e volto sabe e esse ambiente tem muitas pessoas jovens que não tem essa maturidade esse autoconhecimento então a gente também precisa falar disso em alguns momentos que a gente perceber que tem alguém que o ambiente está né como é que eu faço converso com essa pessoa puxo essa pessoa pra fazer uma mentoria e vou trazer essa pessoa de volta de algum jeito a gente consegue fazer isso a gente consegue ajudar nesses momentos mas cada um tem que descobrir como que você volta e a pressão pode ser uma pressão na empresa pode ser uma pressão da vida pessoal pode ser uma pressão de algo sei lá estou fazendo mestrado aqui e tem uma pressão gigante com prazo para entregar alguma coisa pode ser qualquer coisa porque no final está tudo bem no trabalho está tudo bem está tudo tranquilo que nem o nosso colega Daniel falou que teve um momento da vida dele lá que ele ficou bem tranquilo e que foi o momento que ele teve melhores resultados porque ele estava na área que ele mais gostava e tal tudo bem mesmo nesse momento pode ter outras pressões e a gente precisa descobrir como ficar bem né então bota lá no Kiara saúde mental fala do assunto estou tomando nota e procura o hobby da vida é isso eu falei mais cedo o pessoal brincou eu falei gente acho que é muito legal a gente colocar três pontos aí porque três é um ponto uma quantidade de pontos assim que as pessoas ainda prestam atenção e tal e que três tem a questão do triângulo de ser uma forma perfeita eu brinquei mas você viu ela colocou três pontos então acho que esses aspectos assim foram três metas que você falou que você está gente estou muito com três desculpa mas eu acho que é importante a gente olhar realmente e acho que pelo menos eu estou enxergando ultimamente na Siemens é uma movimentação muito interessante nesse sentido eu falei da mentalidade de crescimento e tal eu vejo que a gente tem sido muito mais estimulado hoje a fazer essa rota do autoconhecimento do que a gente tinha antes acho que as vezes as pessoas tinham mais resistência de buscar esse autoconhecimento de buscar entender como que a gente funciona e mesmo a questão da saúde mental ela também está incluída no como que a gente funciona então acho que isso é muito importante é fantástico que a gente consiga hoje trabalhar mais nesse sentido e olhar mais para isso ter mais esse espaço com certeza Ju foi demais mesmo acho que já dá para a gente se encaminhar para o final agora mas foi demais Ju obrigada eu acho que as suas dicas e a inspiração que muitas pessoas muitas mulheres também vão ter ao ouvir um pouco da sua experiência da sua carreira também vai ser transformador com certeza muito obrigada obrigada pela sua disponibilidade e eu tenho certeza que o Henrique está super inspirado pela mamãe obrigada eu saio super inspirada por vocês também parabéns demais demais o projeto de vocês eu já cheguei perguntando como é que vocês tinham convencido a Simis a fazer eu já cheguei perguntando quem é o sponsor me conta e curti muito parabéns se vocês precisarem de mais ideias falem comigo também que eu tenho várias com certeza a produção já está ali anotando várias ideias obrigada mesmo acho que foi um prazer enorme te conhecer e saber um pouco e assim se os outros estão se sentindo inspirados ou não eu não sei mas eu estou com certeza muito inspirada por ver sua trajetória e por ter se disponibilizado a vir aqui trocar uma ideia com a gente obrigada mesmo isso aí obrigada até a próxima pessoal gente até a próxima não esquece de acompanhar a gente já vou começar a colocar coloca lá o alarme se inscreve no canal obrigada viu gente até a próxima tchau tchau tchau